Foi no baile de favela Que eu vi ela jogando rabetopoar Foi no baile do Mandela Que eu vi ela jogando devagar Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão Empinei esse rabetão Tão, tão, tá gostosão Sarra na peça de montão Dão, bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Dão, bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Dão, catuca Dão, catuca Dão Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão Chão, chão Empinei esse rabetão Tão, tão, tá gostosão Sarra na peça de montão